A reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua... Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Joaquim Francisco Neto Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pretendo informações relativas ao requerimento 8.147 de 2021. Oficio do senhor Ney Nogaroli Jr., da Secretaria da Corregedoria-Geral da Defensoria para o Estado do Rio de Janeiro, encaminhando petição em favor de Mariana Pires Gomes da Silva, publicado no DR de 13 de outubro de 2021. E, Oficio da senhora Elke Andrade Soares de Moura, Procuradora-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, encaminhando cópia das recomendações feitas por este Ministério e pelo Ministério Público Federal relativos ao Projeto de Lei nº 1.2003, 2019, relativa à operacionalização das políticas de desestabilização da Codente e da Codemic, publicado no DR de 13 de outubro de 2021. O presidente acusa recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relatores. As seguintes senhoras e senhores deputados. No segundo turno, Projeto de Lei nº 4.797, 4.797, 2017, 447, 949, 2019, deputada Beatriz Serqueira. Projeto nº 1.189, 2015, 3.619, 2016, 4.305, 2017, 5.441, 2018, 848 e 1.001, de 2019. No segundo turno, deputado Raul Belen. Passa-se a primeira fase da aududiga, compreende a discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.139, 2015, segundo turno. Disciplina os requisitos a serem observados pelo Estado para o recebimento de servidores públicos cedidos voluntariamente por outros entes da Federação. Autor, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Robert Lenha, que conceda a palavra para proferir o parecer. Informo que durante a tramitação foram apresentadas seis emendas. Presidente, eu estou solicitando o encaminhamento para algumas diligências, para nós emitirmos o nosso parecer posteriormente. É regimental, por falta de pressupostos regimentais, o relator pediu a retirada de pauta do prazo. Projeto de Lei nº 3.919, 2016, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo do Hora, Município de Passos, imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Soares, relator, deputado Raul Belen. Em discussão, requerimento do deputado Raul Belen para adiamento da votação do projeto de lei nº 1.129, 2015. Estou votando, hein? Estou lendo o requerimento e lendo, não, já já falei o teor. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.919, 2016, segundo turno. Autoriza o Executivo do Hora, Município de Passos, imóvel que especifica. Autor, deputado Carlos Soares, relator, deputado Raul Belen, que conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Passos um imóvel com área de 593 m², situado na Praça Municipal do Largo do Rosário, naquele município, para promover ações voltadas às artes e à cultura. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contados da data da lavratura de escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa. por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, com a continuidade das ações culturais até então realizadas, além de preservar o bem em questão. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais, que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.919, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Raul Belen. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir a matéria, incessa a discussão e votação. As senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Nós estamos fazendo a votação por aclamação, porque não há nenhuma senhora ou senhor deputado remotamente. Estão todos os quatro presentes. A presidência aproveita para fazer uma retificação no requerimento aprovado do deputado Raul Belen. Não é de prazo, é de requerimento de diligência para a CEPLAG e para a CEGOV e a GE. Projeto de lei nº 4.335, 2017, segundo turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante e os imóveis que especificam. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Raul Belen. Aqui, concedo a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante para o funcionamento de órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Educação os seguintes imóveis. Ambos localizados na rua Quintino Vargas, naquele município, e registrado no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Vazante. Imóvel, primeiro, imóvel com área de 1.759, 375 metros quadrados. Imóvel com área de 740,625 metros quadrados. Em seu artigo 2º, a proposição determina que bens reverterão ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade de imóvel público, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa. Ainda, a proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nos projetos em que esta Assembleia autoriza a alienação de imóveis estaduais, a existência de tal salvaguarda é constatada nas cláusulas de destinação e de reversão. No caso, em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A doação dos referidos bens viabilizará o melhor atendimento das demandas relacionada às políticas públicas municipais de educação. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.335-2017, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Este é o meu parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. O projeto de lei 4.797-2017, segundo turno, dispõe-se sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especificam e da outras providências. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafo dispõe sobre a estadualização de trechos rodoviários que especifique e dá outras providências. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno. A conclusão, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 4.797-2017 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestarem pelo microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Aprovado. Projeto de lei 5.448-2018, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar no município de Ponte Nova. De autoria, do deputado Roberto Andrade, relator, deputado Robelém, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. A proposição em análise, na forma aprovada em plenário, determina, no artigo 1º, a desafetação do trecho da rodovia BR-120, compreendido entre o quilômetro 574 e o quilômetro 576, com a extensão de 2,5 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Vale observar que o trecho em comento já integra o perímetro urbano e a doação pretendida favorece a autonomia do município. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia. Exigência do artigo 18 da Constituição do Estado. Ressalte-se que a doação de trecho da rodovia estadual para o domínio municipal não implica alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode ser transformado em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.448 de 2018 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o meu parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, insere-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrária. O parecer foi aprovado. O projeto de lei 4.4.7.2019, segundo turno, dispõe sobre desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza por executiva do alo ao município de Capelinha. Autor, deputado, Fábio Avelar de Oliveira, relatora, deputada, Beatriz Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado, Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Capelinha. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno. A conclusão, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 4.4.7.2019, do segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se pelo microfone. Novo manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 848.2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo a do município de São Pedro da União, o imóvel que especifica. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Raul Belen, é quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Pedro da União, um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado no bairro denominado Alves, naquele município. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade de imóvel público, ainda que para outro eixo da Federação, somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que, na forma aprovada em plenário, o bem servirá ao funcionamento de centro comunitário para a realização de atividades de cunho social, esportivo e de saúde na área hora discutida. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 848-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer não há oradores escritos, encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados, que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação em contrária, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 940-2019, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo aduado ao município de Itaio Mil, imóvel que especifica. Autora, deputada Rosângela Reis, relatora, deputada Bete Serqueira, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Itaio Mil o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno. A conclusão, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 940-2019 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputada. em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se ao microfone. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 1001-2019, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do ar ao município de Itabuleiro e o imóvel que especifica. Autor, deputado, Braulio Brás, relator, deputado, Raul Belen, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei e análise da forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo do ar ao município de Itabuleiro e imóvel com área de 200 metros quadrados. Para reforma e ampliação de posto de saúde. Ademais, estabelece a reversão do bem no caso de exaurindo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. A transferência da titularidade do imóvel público, ainda que por outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado. A proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória pela Administração Estadual, pois, no trato da coisa pública, preponderam o que é conveniente para a coletividade. Nas proposições em que esta Assembleia autoriza, alienação de imóveis, a existência de tal salvaguarda é constatada nas clausas de destinação em que se estipula o fim público acerdado ao bem e de reversão deste patrimônio do Estado, caso a finalidade não seja cumprida. No caso em apreço, não há dúvidas quanto ao atendimento do interesse público. A doação em questão viabilizará a reforma e ampliação de um posto de saúde. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1001 de 2019 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Na hora dos inscritos, inserção e votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente o parecer, gentileza manifestar-se. Novo manifestação em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 2512-2021, primeiro turno, autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica. Autor, deputado Arte Beixir, relator, deputado Raul Belenha, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 2512-2021 pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel com área de 360 metros quadrados situado no local denominado Vagem do Campo do Rio Acima da Cidreira, naquele município. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transição de domínio de imóveis públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos. Analisando a documentação juntada à proposição, verifica-se a concordância do município de Alagoas com a operação almejada. Nota-se ainda, por meio de nota técnica, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida, já que essa trará benefícios à saúde da população legal. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem visa ao funcionamento de posto de saúde, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 2.502 de 2021, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente o parecer, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.506 de 2021, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Robert Lenn, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Projeto de lei 2.516 de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel com área de 360 metros quadrados situado na Praça Anísio Mendes da Fonseca naquele município. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que para transferir de domínio de imóveis públicos devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Analisando a documentação juntada, a proposição verifica-se a concordância do município de Alagoa com a operação almejada. Nota-se ainda por meio de nota técnica que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação favorável à alienação pretendida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem visa ao funcionamento de posto de saúde, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto de lei 2.516-2021, no primeiro turno, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Não há oradores escritos, encerra-se a discussão em votação. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase do Aldo Diga, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma o parecer da redação final do projeto de lei 2.675-2021, em discussão o parecer. Não há oradores escritos, encerra a discussão em votação. As senhoras deputadas e senhores deputados que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se pelo microfone. Novo manifestação. Em contrário, o parecer foi aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 9.844-2021, de autoria e deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedir de providência para que as trabalhadoras lactantes sejam mantidas no grupo de risco da Covid-19, de forma que sejam mantidas afastadas as atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional, decorrente do novo coronavírus, sem qualquer prejuízo da remuneração. Requerimento número 7.365, anterior, mas considerando as mudanças na área econômica financeira do Estado, sejam nomeados candidatos aprovados no concurso para aprovimento de vagas e informação de cadastro de reserva do quadro e pessoal da Justiça de primeira instância, Justiça Comum e Juizados Especiais do Estado, regido pelo edital 1-2017, tendo em vista necessidade de efetivo e resistência de cargos vagos. Diante do exposto, contamos com o apoio dos passos para aprovação do requerimento. Requerimento 9.857, 2021, de autoria do deputado Cristiano Silveira, deputado Beatriz Serqueira e deputado Elita Arquini, requer que seja realizada a audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição nº 71, de 2021, que promove alterações na estrutura e atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais. Requerimento 9.867, 2021, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providências para que se proceda com a máxima urgência a retomada das publicações dos atos de aposentadoria dos servidores das carreiras da educação. requerimento 9.887, de autoria da deputada Sargento Rodrigues, requer seja encaminhado à CEPLAG, pedir de providências para viabilizar a suspensão dos descontos de empréstimo consignados em forças de servidores públicos, civis e militares, tendo em vista o longo período já transcorrido desde o início da pandemia provocada pelo Covid-19. Requerimento 9.896, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Cambuí, pedir de providências para que seja dado cumprimento à Lei Municipal nº 2.765, de 2019, se abstendo do município de utilizar a capina química em áreas de faixa de domínio das estradas, rodovias, vias públicas, ruas, passeios, calçados, avenidas, terrenos, baldios, margens de custo d'água e valas em todo o território do município de Cambuí. Requerimento 9.897, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada audiência pública para debater a necessidade de criação da área de proteção ambiental APA de Pedra Branca, localizada no município de Andrada e Bitiura de Minas e Santa Rita de Caldas. Em votação os requerimentos serão votados em bloco, se alguma senhora deputada ou senhora deputada desejarem, ele será retirado do bloco. Não houve manifestação em contrária, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputadas que desejaram votar contrariamente, favor manifestar-se pelo microfone. não houve manifestação em contrária, os requerimentos foram aprovados. Agradecendo a presença de todos, deputada Beatriz Serqueira, deputada Raul Belém, que se fazem presente aqui no plenário e nos acompanha remotamente, deputada Ione Pinheiro e deputado Duarte Becher. Agradecemos a presença de todos, a todos uma boa tarde, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Mais uma vez, em palma pauta. Obrigado.